E aí, família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michão Mota. Muita gente tá falando que venderam o nome do MC Daleste. É verdade? Não? Então, após a vinheta, eu já conto a verdade pra vocês, tá bom? Não, família, não venderam o nome do Daleste. Esse boato é falso. O que acontece, né? Não o nome em si, MC Daleste. Tipo, chamar o Daleste outro nome de Daniel. Não, não é isso que acontece, né? Tem muita gente que usa a marca MC Daleste pra fazer coisas por conta própria, sabe? Tipo, vender camiseta, né? E quem que merece esse dinheiro da camiseta, das coisas, é a família do Daleste. Principalmente o pai do pé de irmão, né? Ou a Erika também, né? Que é as mulheres. Olha, esses sim, esses merecem todo o dinheiro relacionado ao nome do Daleste. Mas muita gente quer ganhar dinheiro em si, mas quer fazer um monte de coisa, né? Então, não vai acontecer mais isso. Não, vamos poder usar o nome do Daleste pra outras coisas. Daí tem muita gente que vai falar, acabou, acabou tudo, não é mais o nome do Daleste. Não, isso é tudo mentira. Tudo mentira, tudo mentira. Várias pessoas vieram mandar áudio, falar coisinha, tipo, meu Deus, venderam o nome do Daleste, a gente não vai poder mais usar o Daleste. Não, nada a ver. Nada a ver. Só que agora o nome do Daleste, ele vai em tanto por cento, pelo que eu entendi, né? Pra uma empresa, e tanto por cento vai pra parte do Daleste ou pro PES. Tá bom? Família, então, assim, ó. Tudo que a gente postar no Facebook, tudo não vai ser nada excluído, tá? A gente pode chamar o Daleste, o Daleste, o Daniel, o Dan, o jeito que vocês quiserem, tá bom? Nisso não vai interferir em nada. Só agora, pra aqueles pilantras, não. Tentar ganhar mais dinheiro em cima do nosso rei do funk, né? Então, família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha esclarecido tudo sobre o rei do funk, né? Se vocês querem que eu esclareça outra coisa, pode comentar aqui embaixo, tá? Eu não tenho medo, não tenho nada, eu posso falar tudo, tudo com vocês, tá bom? O que eu não sei, hoje eu pergunto pro pessoal da família do Daleste, se eles me permitirem, eu posto aqui pra vocês, tá? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Por favor, só não esqueça do gostei, e se você é fã do Daleste, do PET, de papapé, de todo mundo dos autentos, se inscreve no canal pra ter certeza e você não vai se arrepender.